Eu tenho que encontrar os Gorgons. Eles guardam o poder do caos. A gente ia recuperar o poder do caos. Deixa eu ver para que lado que é. Eu acho que é para esse lado. Oh, a gente já tinha feito esse pedaço, velho. Espera aí. Espera aí. Não! Moleque burro, velho. Agora que eu fui ver que eu estava indo para o lado errado. Burro. Sou burro. Burro, 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 burro. Tá, cala a boca. Bicho burro. Sou meio lesado, velho. É para esse lado aqui mesmo. Só que eu já... Eu já tinha vindo aqui. Ah, eu vou ter que derrotar aquele bando de bichinhos chatos de novo. Tá, beleza. Vamos de novo. Só que eu não vou derrotar esse bando de moleque chato, não. Não vou. Vai... Vai... Fica... Aff... Morre. 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 Fica... Fica... Vem aqui. Vem aqui. Fica me irritando. Vem! Fica... Fica me irritando. Fica... Fica me irritando. Ah, fi... Vem aqui e morre. Morre também. Ah! Palhaço! Vai morrer! Agora você... Você morre aqui. Que apareci... Você está achando que é especial? Pois aprende que vocês não são especial. Volta aqui e morre. Vocês não são especial. Estão achando o que? Uau. Moleque. Chato. Vamos lá. Oh. Sobe. Vamos de novo. Oh. Não é para pausar, não. Moleque. Burro. Eu sou burro, velho. Eu tive que lutar de novo porque eu sou meio lesado. Calma aí, filha. Tá, a gente tem que chegar aqui nessa porta. Vamos lá. Eu não estou confiando. Aqui. Onde que ela... Deixa eu ver aqui. Ah... Você... Não. Ok. 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 Eu não entendi. Eu acho que a gente vai ter que lutar com essa louca que está presa aqui. Isso tem voz de mulher, sabe? Eu não vou te ajudar, não. Medusa, velho. Ah, não. E isso será a última coisa que você nunca vai fazer. Você não vai me desculpar. Muito obrigado, velho. Então tá, né? Você tá dizendo que eu vou me arrepender? Deixa eu pressionar Back. Ahn... Vida. Mapa. Itens. Conhecimento. Memórias da cidade. Linhagem Belmonte. Não. É... Não. 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 Então tá, né? Vamos dizer que bichinho que fake é esse aqui. Mas... Onde que a gente tem que ir? Não dá pra pular ali. Não. Vamo ver. Não. Não. pressione B B oi tal, não entendi bem quem que era aquele bichinho ali mas, de boa oi 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 vamos abrir essa porta aqui oi lembre-se que você pode abrir o menu de relíquias e que que eu tenho a ver com isso que eu posso abrir esse menu de relíquias? Quer dizer, eu quero abrir essa porta! Agora conecta a caixa com a ponte! Trabalhar que é bom, ninguém quer, né? Trabalhar que é bom, você não quer não, né? Bichinho fogo! Não fui com a cara desse nanico? Hã? Abri o que? Onde que fica isso? Deve ser aqui mesmo! Ah, tá ali! Achei já! Vem aqui... E desce! Aí! Achei! 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 E a... À melhor e potente? Achei! 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 um maluco no pedaço, deixa eu ver quem é esse maluco aqui, hum, aqui, hum, não, será, não, não, eu gostaria de saber quem que é esse, hum, não, hum, não, é esse, sempre fui, eu acho que é esse aqui, o chupacabra, só que depois eu leio isso, porque, agora vamos para o vídeo, tá, hum, pressione para oferecer o sangue, não é fácil, né, oferecer sangue, de boa, facinho demais, uai, ó, ó o andar de fodão, ó, hum, deixa eu ver, tem alguma coisa por aqui, só que não, isso aqui é só uma lareira, lareira, eu tô achando que a gente não vai recuperar, tipo, 20, tá certo isso, 21 minutos de vídeo, só, só não, né, isso tudo, mas, mas, eu tô achando que a gente não vai recuperar o poder do caos ainda, sai, tá achando que você é quem, tá achando que vocês é quem, oh, 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 shit, tá, deixa eu aprender a esquivar, deixa eu ver aqui como vai funcionar, não, Não Como que eu Tá, como que eu vou fazer aqui Ah, tem Eu tenho que subir aqui Sobe Sobe Vem Sobe Aí Subiu Eu achei que eu ia ter que lutar com elas Porque os bichos ali Vão continuar aqui Já não fez nada nesse vídeo Já tem 21 minutos de vídeo Tá bom que eu vou ter que editar O início lá, sabe? Mas 21 minutos de vídeo Oh, sai Sai Sobe aonde agora Eu vou lutar com esses trecos não Vem, vem Ah não Tem que lutar mesmo Merda Vem Vem um ano com o do outro Ah Sai Nem doeu Nem doeu Sai Sai Aí Não Nem doeu É bom Ficar Batendo nos outros Deve ser bom Ficar Ficar Batendo nos outros Deve ser bom É bom Ficar batendo nos outros É Bicho Fogado Vem Vem aqui Aqui Agora É bom Ficar batendo nos outros É Agora Vira comida Chupa Vira comida Por Conta que Acha que é bom Ficar batendo nos outros Só eu Que posso Vem Não Volta aqui Vem 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 Agora Vem Vem É Vai Virar Comidinha É Não Deu Não Vem 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 Vai virar comida Tá achando que é bonito ficar batendo nos outros? Bicho folgado Agora tem que ir aonde? Ali Vem Segura Pega Fica Verdade Enfim Sai, 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 sai Tá achando que é quem? Tá achando que é quem? Tá achando... O pouco tá achando que é especial Vai apanhar no mesmo jeito Cadê o outro? O outro sumiu Ah, tá ali Espera aí que tem um negócio ali pra me apertar B Ah não, mas tem que derrotar esse Vai Tá achando que é especial? Vai morrer também Vem Vem Não é especial Tu não é especial O poder do caos é mantido no covil da... Que porra que é? Gargonas Tá Será que eu consigo? Oh Você não tem a chave Ah tá, beleza Sai Sai Não é especial Não é especial Não é especial Você não é especial Não é especial Não é especial É bom É bom Ficar soltando fogo nos outros É bom Morre 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 Não é especial Não é especial É bom Vai virar comidinha Comidinha Agora vem Aff Tu também não é especial Tá achando que é quem, moleque? Vem Tá achando que é especial Mas vai morrer Vai morrer do mesmo jeito Vai morrer do mesmo jeito Vai virar comidinha 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 Virou comidinha Moleque Estão achando que é quem? Vem Pegar o outro Achei que era só um pedaço Eles estão achando que é especial Olha as ideias daqueles Bicho Lá Atchuta cabra Movi Cala a boca Cala a boca Você já está falando muita merda Já O que aconteceu aqui que eu não vi Deu o checkpoint aqui Sai Sai Não tem ninguém aqui Ah tá Eu nem vi O que eu tenho que fazer aqui? A porta abriu E aqui abre Porta fechou Aqui abre Vamos apertar B aqui É Eu tô achando que é para aquele lado ali É para aquele lado ali Ai ai Vai 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 Tanta explicam G Boa 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 Meu senhor, o poder do caos é seu. O poder do caos é seu. O Uriale, Stano, onde está a sua irmã? Ela não será mais longe. Veja, ela vem agora. Medusa. O poder do caos é seu. Não podemos deixar você sair daqui, meu senhor. Você vai ter que ir embora. Não podemos deixar você sair daqui, meu senhor. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, deixei essa parte aqui pro próximo vídeo, por conta que eu vou até pausar aqui. Eu tive problema nesse finalzinho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas na cutscene, nessa cutscene que teve aqui, o console, eu não sei o que aconteceu, o jogo travou, eu tive que tirar o disco do console, colocar o disco de novo, o jogo travou novamente. Aí o que eu fiz? Eu tive que passar o jogo pra dentro do HD do console, instalar o jogo dentro do HD, pro jogo conseguir rodar pra me chegar nessa parte aqui, pra me terminar o vídeo. Eu tenho que sair aqui, eu tenho que ir ali, e eu vou precisar de ter, não dá mais pra me gravar, por conta que eu já tive muito trabalho com o final dessa gravação. Mas a gente continua dessa parte aqui no próximo vídeo, eu vou tentar descobrir o que foi. Arranhou no disco? Provavelmente não é. Mas, porque o jogo passou pro console, pro console não, pro HD, ele instalou no HD. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente continua no próximo vídeo. A gente já conseguiu o poder do caos, que era o objetivo desse vídeo, né? Mas, é, vou retomar aqui. Eu continuo dessa parte no próximo vídeo mesmo, então até o próximo vídeo, beleza? Então, valeu, falou e até, até mais. Tchau. 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 Tchau.